Gente, vou ensinar um segredo pra vocês. Quando você tiver com cabelo horrível, põe uma touca, fica tudo certo. Gente, hoje eu vou fazer o que? Hoje eu vou reagir. Sou gamer agora. Eu sou gamer, gente. Tô me sentindo muito gamer. Tô me sentindo muito gamer. É sério, mas gente, é sério. Quando você tiver com cabelo tudo... Olha isso, véi. Olha isso. Se você tiver com cabelo tudo horrível, que nem eu, vocês botam a touca. Olha isso. Mudei. Outra pessoa. Coisa linda, viu? E quando você tiver com preguiça também de fazer hidratação, essas coisas. Hoje eu vou reagir, gente, aos sérios mais engraçados na quarentena. Gente, eu sei que é um assunto sério. Gente, fiquem em casa. Não saiam. Por isso que eu virei gamer. Olha só. Nunca imaginei que eu ia ter um canal que se chama lá no Hawái, sobre coisas do Havaí. Ia ficar dentro de casa, sem fazer nada. Ia virar gamer, né? Mas a vida é isso. Então hoje a gente vai ver, reagir. Nossa, véi. Tô fazendo um react. Reagir aos véi fugindo de casa. Eu vou colocar aqui. Velhos fugindo na quarentena. Vou colocar o vídeo aqui e vou reagir. Vamos ver como é que vai ser. Velhos fugindo na quarentena. Três minutos. Eu vou colocar esse aqui, gente. Eu vou fazer esse... Tá todo mundo falando desses véi aqui. Eu vou reagir hoje. Ai, meu Deus. Peraí. Como é que eu faço pra gravar a tela? Eita. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Caralho. Será que tá gravando? Putz, eu não sei. Tá todo mundo falando dos véi fugindo de casa. Vamos ver os véi fugindo de casa. Que eu acho que é uma avózinha e ela tá com uma bengala aqui, gente. Ela tá com uma bengala. Vamos pra primeira véinha. Eu vou pegar esse portão aberto. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eita, Glória. Essa velha é o meu marido. Tá porra. Meu, olha isso. A tia, a tia. Meu Deus. Essa senhora tem quantos anos, cara? Ela deve ter um cento e... Nossa, tem um cento e cláudio de anos. Senhora! Volta pra casa, senhora! Gente, vocês viram isso? Senhorinha, cara! Mano! Quero chegar aos cem anos. Não sei se eu quero chegar aos cem anos. Eu quero morrer antes. Mas eu quero... Se eu ficar véia, eu quero ficar que nem essa véia. Ela tá pulando... Mano! Vocês viram isso? Meu Deus! Vamos continuar assistindo. Agora temos uma... Uma idosa chique. Que ela mora em apartamento. Vamos ver. Já tô cansada de ficar aqui dentro de casa. Olha lá, velhinho lá com a senhora. Mamãe! Quando eu era criança, você dizia que eu não era todo mundo. A senhora não é os velhinhos na rua. Só fico na janela, fico... Mano! Essa é a última hora pra você falar assim. Você não falava que eu não era todo mundo? A senhora não é todo mundo também. Chega pra véia e fala. Você também não é todo mundo. Não vai sair de casa. Vai ficar dentro de casa. Engraçado, gente. Uma observação. Engraçado que quando não é pra gente sair de casa, a gente fica de boa. Eu, pelo menos, tô vivendo a quarentena normal. Porque eu ficava em casa sempre, né? A diferença é que eu trabalhava pra caramba. Então eu tinha que sair todo dia pra trabalhar. Mas tirando a parte do trabalho, eu chegava em casa e ficava em casa assistindo o vídeo no YouTube o tempo inteiro. Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Deixa aqui embaixo, gente. Deixa aqui embaixo se você é assim também. Mano, essa foi ótima. A senhora não fala que eu era todo mundo? Então, você também não é todo mundo. Fica em casa. Só na janela. Eu nem sei, pareço dois de pau. Eu vou fugir. Vai lá. Eu vou fugir. Mano, a velha tá querendo se matar ali porque tá presa. Por que que velho quer sair de casa de qualquer jeito? Por quê? Não, tem velho que não sai de casa. Tem velho que... Que sai. E tem velho que é que nem eu. E quando fala que não pode, fica com vontade de sair de casa. Vocês também são assim? Quando podia, eu não saía. Agora que não pode, eu tô com vontade de sair. Ignora esses barulhos aí. Olha a loucura dessa velha querendo pular o portão. Olha, olha. Eu não sei o que eu vou fazer com ela, Titi. Você tá vendo, né? Olha, Tchocca. Você também. Você tá vendo. Olha isso. Meu Deus do céu. Tô no chão, olha. A bunda dela ficou presa. Ela foi, puxou o negócio. Olha o que ela tá fazendo. Olha isso. Agora eu quero ver ela ficar presa. E eu não... Ó, não tem resgate. Não tem nada. Olha a situação da mãe. Gente, eu tô chorando real. Gente, isso é lamentável. Não, velho. Gente, a velha falou demais do portão. Gente, eu tô chorando. Olha a lagrinha. Meu, eu tô chorando, velho. Que meia louca. Eu tô chorando, eu nem sei de quê. E moçou. Não sei. Eu não sei por que eu tô chorando. Agora vamos pra próxima. A senhorinha... Nossa, gente. A velha ficou embaixo do portão. Olha, Lulu, ela tá doida pra sair, olha. Nem tu, nem caralho de cima de mim, não. Nem tu, nem caralho de cima de mim, não. Eu não tenho medo, não, de morrer, não. Se eu tiver de medo, não, eu não vou para o ano, não. Eu vou hoje. E o que quem manda é o Pai Eterno, do Dono do Céu e da Terra. Essa velha sou eu. Nossa, quando eu ficar velha, eu vou bater em todo mundo. Vou xingar todo mundo. Eu vou fazer que nem a minha bisavó Cidinha. Vou falar o que eu quiser. E ninguém manda em mim, porque eu já tenho 80 e poucos anos. A avó Cidinha é assim. A avó Cidinha... Mano, vou contar essa história pra vocês no final do vídeo. A história que a avó Cidinha e eu fugimos do médico. Mas fica até o final. Vou contar só no final. E tá abrindo com a chave de fenda o portão. Pra quê? Pede a chave lá. Não, eu não vou te dar a chave. Me dá essa chave de fenda aqui. Me dá a chave de fenda. Me dá essa chave. Mano, o tiozinho tá tentando abrir com a chave de fenda, véi. Peraí que eu vou ligar pra Nelson. Eu tenho que ir na baixinha. Caraca, véi. Não vai na baixinha, não. Esse tiozinho é, sei lá, do Loki. Sei lá, daquele... Aquele jogo de abrir. Meu Deus do céu. O velho pegou o chão de gás. E tá querendo pular muro. E ele não conseguiu nem subir direito. Ele pegou a bengala. Ele tá xingando. Desça daí. Você não conseguiu isso, não, né? Não pode fazer isso. Né? Como? Tá procurando a tua intenção. Meu Deus. Rapaz, é muita falta de vergonha, rapaz. Como é que pode, rapaz? O homem vai pular mesmo. Ele vai se arrebentar. Meu, vai furar o... Meu, que eu vou furar o... Ô, coisa bonita que esse homem acha um velho depois de 70 anos. Depois de 70 anos, foda-se. Vou filmar e botar na internet, né? Ajudar o velho. Arrancar o velho da... Também, como é que é? Arrancar o velho da gente. Não tem problema. Mano, não tem como arrancar o velho aí. Tá pra onde? Você tá melezando. Você tá melezando, mano. Gente, ficou muito bom, velho. Coloca aí embaixo, gente. Qual que vocês acham que foi o melhor de todos? Eu não sei qual que foi. Eu não sei qual que foi o melhor de todos, gente. Eu tô entre... Mano, não dá. Só foi velho top, velho. Só foi velho top, mano. Não dá, velho. Não dá. Não dá, cara. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, gente. Coloca aí. O que vocês acharam? Qual que vocês acharam mais legal, velho? Será que eu não gravei? Será que a minha vida foi uma ilusão? Ah, gravei. Gui. Gente, agora eu vou contar pra vocês. Ó, consegui. Depois eu vou editar. Gente, vou contar pra vocês a história. Teve um belo dia. Estava eu e minha bisavó. De 80... Ela tinha quantos na época? 80 e poucos anos. 83. É, ela tinha 83 anos na época. Que não faz tanto tempo assim. Ou era 81? Ai, gente. Eu não sei. Era 81 anos. Então, a minha bisavó, Cidinha. Tava eu e minha bisavó, Cidinha. Sempre eu... Quando eu tava no Brasil, eu sempre fazia as coisas pra minha família, né? Então, tipo assim, ah, tem que ir no mercado. Sempre tem que levar os velhos no médico. Eu sempre ia. Agora essa função passou de mim pra Maria Laura e pra minha... Pra Maria Laura, minha prima. Passou pra minha irmã Gabriele, né? Agora eu não faço mais isso porque eu tô longe. Porque antes era tudo eu, velho. Tudo era eu. E no mercado, Lara. Fazer não sei o que, Lara. Tu deve tá sentindo minha falta, Lara. As pessoas da minha casa devem tá sentindo minha falta. Porque eu fazia de tudo pra eles. Não era à toa que o meu apelido era Canelinha de Ouro. Minha mãe me chamava de Canelinha de Ouro. Porque eu ia toda vez no mercado. E aí, gente? Seguinte, gente. Faz tanto tempo que eu converso com ninguém. Que eu não tô nem sabendo conversar mais. É o seguinte. Mano. A gente mora... A gente mora... Minha família mora em Varje Alegre. Minha família mora em Varje Alegre. E tudo que tinha que fazer, tinha que ir pra uma cidade vizinha. Então, quando eu tinha que ir no médico, né? Minha avó e a minha bisavó. Elas me levavam pra quê? Pra eu tomar conta da minha bisavó. De 81 anos. E a minha avó saía pra pagar conta no banco. Fazer um monte de coisa, né? E aí, mano. Numa dessas. Eu fiquei no hospital. No médico, né? Nas consultas lá de rotina que a minha bisavó faz. Eu ficava lá no médico com ela, né? Fiquei lá no médico com ela. Aí, a minha bisavó falou assim... Nossa, tô com uma fome. Eu falei... Pô, também. Também tô com fome, ela. Ai, eu vi na propaganda aquele negócio de sampling. Sambling, que é o sombler. Dá vontade de comer esse sampling? Vamos lá no sampling? Meu, a gente foi no sampling. Tava eu, a vó Cidinha, no consultório médico. Ah, eu acho que a Maria Laura tava em barra também. Minha prima. Meu, a minha avó Rita voltou pro médico. E a gente não tava lá. A gente tava no sampling. Começou no sampling. Meu, começou um desespero na vó Rita. A vó Rita começou a ligar pra Maria Laura. Ligou pra minha mãe, que tem uma loja em barra. Ligou... Ligou pra todo mundo. A gente... E a gente lá no sampling, né? Que eu não tinha celular na época. Eu não tinha celular. Não, eu tinha celular... Eu não tinha celular na época. Eu não lembro. Eu acho que ou eu não tinha celular. Ou eu tinha o celular que só funcionava aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se eu tava já com o moço ou se eu não tava. Mas... Enfim, não tinha como se comunicar. E a vó Cidinha também não tem celular. Minha bisavó não tem celular também. Mano, deu uma merda do caramba. A minha vó... Ligou pra todo mundo. Falou, cadê a Laura? E a vó Cidinha ligou pra Santa Casa, meu. Santa Casa é o hospital que tem lá em barra. Que não tinha nada a ver com o médico que a gente foi, meu. A Santa Casa era, tipo assim... O último lugar era a Santa Casa. Pra ver se não tinha morrido, não tinha acontecido nada. Meu, minha vó ligou. A vó Rita ligou desesperada. Cadê? Não sei o que é. A dona Cidinha falou o nome da minha vó Cidinha todo completo. Mano, ficaram loucas. Aí depois a gente volta. Aí eu e a vó Cidinha. Mó feliz que a gente comeu um lanchinho gostoso, né? A minha vó começou a dar um esporro na gente. Minha vó Rita, né? A vó Rita é filha da vó Cidinha. Que é minha vó, que é filha da minha bisavó. Ela ficou vermelha de raiva. Aí a gente tomou esporro, velho. Mano, a gente tomou esporro de todo mundo. Depois a gente riu, né? Mas, mano, a gente tomou muito esporro. A vó Rita vermelha com raiva. Cara, onde vocês estavam, suas loucas? Eu procurei vocês no barro do Piraí inteiro. Eu liguei até pra Santa Casa. Eu liguei até pro ML pra saber onde vocês estavam. Onde vocês, mano? Esse dia foi muito legal. E a vó Cidinha... Vocês pensam que a minha bisavó ficou com raiva, ficou triste, ficou coisa... A vó Cidinha começou a rir, velho. Eu comecei a rir, mano. Isso é muito legal. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Acho que eu vou começar a contar mais histórias minhas, né? Porque eu tenho bastante história engraçada de família pra contar. Então, acho que eu vou começar a contar essas histórias pra vocês, velho. Eu não sei contar a história muito bem, não. Mas eu vou aprendendo com o tempo. Beijo, gente. Aloha. Um beijo de novo e tchau. Fique em casa. Coronavírus não é engraçado. Coronavírus não é engraçado, gente. Não é engraçado por quê? Porque tá matando muita gente. E eu sou uma pessoa que tô num grupo de risco, tenho asma. Esse vídeo não teve o intuito de debochar. E sim de achar graça dos veinhos que tão fazendo maluquice. Mas se você tem um vózinho, se você tem um véio em casa, Prende o véio. Não deixa ele sair, não. Bota um bingo dentro de casa pra ele não sair. Bota, sei lá. Bota a... Como é que é o nome? Eu tenho que... Ah, esqueci. Bota as coisas que os veios gostam dentro de casa. Que aí ele não vai sair de casa. Bota um crochê dentro de casa pra ele não sair. E é isso aí, gente. Um beijo. Aloha. Nossa, quase falei a rola. Aloha e tchau.